Estou fazendo a minha casa um avião Pra que eu possa dentro dele sempre estar É o meu sonho, o tempo de minha infância Estou sonhando há tanto tempo sem parar É o meu sonho, o tempo de minha infância Oi! Boa tarde! Eu posso ir aqui? Pode, claro, tudo bem? Sou Luciana Muito obrigado! Não, uma coisa... Quando eu vi ele na revista Eu vi ele parece um pássaro voando Só o retilhinho parado Eu digo, eu quero esse avião assim Eu vou fazer, eu não vou fazer mais um outro É esse Você sabe de uma coisa que eu toda vez me enfoquei com O ser piloto Quando eu era pequeno Eu perguntava de uma pessoa que tinha viajado Eu perguntei, naquele tempo chamava motorista de chofé Eu digo, como é que o chofé... Ele disse, não é chofé, lá é piloto E eu entendi, é piloto Piloto era tipo assim, alguma coisinha que a gente chamava piloto Ele diz, ah, não entendi, eu chamava assim, né? Aí ele chamava piloto Mas aí ele disse, é dois? Dois? E como é que eles ficam dois? Eu ficava pequeno, mas eu não esqueço disso Aí a pessoa diz, ah, eles tinham viajado num avião Ele disse, não é dois? E onde é que eles ficam? Aí eles ficam na ponta da asa, outro na outra Geraldo, né? Aliás, conhecido como Geraldo Meu nome é Geraldo Benedito de Araújo Cearense, nasceu do estado de Ceará E vindo pra cá Bom dia, senhor Geraldo Eu sou o Yohmann Bordé Eu sou o vice-presidente de suporte ao cliente Ficamos encantado a ver, né? O film que você reproduziu com suas mãos, com sua paixão E eu faço aqui um convite inicial pra poder você vir e conhecer a fábrica Uma beleza, né? Uma propaganda, essa foi uma propaganda Por uma pessoa que nem brasileira era Não sei se era propaganda, estava apresentando o avião E eu curti muito o avião naquele dia Peguei o vídeo, baixei o videozinho Fiquei com ele no meu... Né? Pra mim ficar olhando E esse vídeo eu olhava Tinha uma moça que chegou aqui E disse Meu Deus, é o avião da minha paixão E eu vim encontrar aqui Ela disse assim Poder entrar dentro do avião da minha paixão? Ela sentou, ficou aqui, tirou foto Eu disse Você sentiu a mesma coisa que eu senti? Porque quando eu vi, eu disse É agora E aí me cegou pra todos os projetos Foi só aqui Aí eu passei praticamente uns, dois anos Pra fabricar ele Até porque também não saia um custo barato pra mim Aí eu resolvi dobrar Entre os troncos das mangueiras Assim, dos galhos E pegando assim Quando o tronco era pequeno Eu tinha mais um pedaço de tubo E ia dobrando no jeitinho E quando dava mais eu voltava um pouquinho E ia e fui dobrando E fazendo as colunas assim Eu vi assim Em uma imagem assim no meu vídeo Que a pessoa saia dali Em pé A menina assim Que servia assim E aí Eu vi que ela tava em pé Eu disse Então cada pessoa em pé Cada pessoa em pé E pra cada pessoa em pé Só se eu cortar esse fundo aqui E fizer mais Aí eu observei Depois eu consegui ver Assim mais Que tinha isso aqui ó Mais baixo que Eu não sei se é assim É assim mesmo, né? Aí eu vi assim Ah, então tem razão Porque pra cá Não consegue Porque ele tá fazendo A curva, né? Então Aqui eu conservei Dividi os espaços Dividi que tudo isso aqui Tem que ser tanto Tanto, mais tanto Aí saí calculando Anotei tudo Fazendo isso E agora eu vou partir pra ela E minha esposa Sempre ela foi uma pessoa Que É como dizia a pessoa Não afrouxou Né? Coisa 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 Nossa, ela é boa Por isso que eu me tornei hoje Porque melhorou Deu pra gente fazer esse avião Olha aqui Mas eu posso tirar com essa camisa? Pode É Demais Vocês vão pensar que eu trabalho lá Em Brasil Em Braem é brasileiro, né? Que chique, hein? Que chique, hein? Que chique, hein? Olha aí, ó Boa 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 Olha só A Embraer vem aqui A fábrica de avião brasileira Eu falo assim É uma fábrica que já fez muito avião Fez um Legas Fez um 300 Fez um 100 E muitos outros que fez por convênio E é muito antiga já aqui no Brasil Então eu Eu tô muito feliz de ter essa empresa aqui Na minha Hoje colocada aqui esse emblema aqui, ó Esse aqui, ó Brasil e todos esses dizeres aqui Isso aqui é um É uma coisa muito bacana É como se fosse assim Tipo um documento da aeronave Né? Um documento reconhecido pela própria empresa Que fabrica essas coisas lindas Que voaram por anos e anos E continua E continua, né? Tchau Tchau Tchau